Me lembro o menino chorando, sorrindo com muitos amigos Mas sempre sozinho acreditou no sonho Pois tá na sua vida, porque Deus ajuda quem cedo madruga Me lembro o menino chorando, sorrindo com muitos amigos Mas sempre sozinho acreditou no sonho Pois tá na sua vida, porque Deus ajuda quem cedo madruga Vai! Que Deus ajuda quem cedo madruga Que Deus ajuda quem cedo madruga